Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Tô bem zoado hoje, né? Tomei vacina, deu efeito. Tô com dor no corpo pra cacete. Eu ia no aniversário, faz aniversário, faz aniversário, faz aniversário, como era o aniversário do amigo, não consegui. Acordei que só o pó, cara, ganhou de cabeça, tá um dia difícil, nem queria fazer vídeo hoje. Só que eu não fiz ontem, eu tava com preguiça ontem e hoje eu tô meio quebrado, eu perdi o dia inteiro, assim, eu tô totalmente nocauteado. Sabe aqueles dias que você acorda e melhor não ter acordado? Então, eu tô nesses dias. Espero que passe logo, sim. É foda, né? Porque você fica tudo zoado. Mas o vídeo de agora, fazendo ele de maneira mais ou menos forçada, né? É uma filosofia AF, é um aforismo filosófico. Aforismo filosófico de Star Wars, Clone Wars, sexta temporada, episódio 3, tá? Espero que a voz esteja alta o suficiente, eu não sei se ela tá muito baixa. Eu não tô falando alto, não. Não tô com potência pra falar alto, mas... Depois, o mouse aí, eu vou diminuir um pouquinho só a tela sonora de fundo, tá? Bem... Então, esse episódio 3, eu vou gravar a tela pra vocês. A frase é essa aqui, ó. Episódio 3 da sexta temporada. Bem isso, tá? Não tem muita liberdade de tradução, né? Quando você tá em dúvida, vá para a fonte. Parece uma frase jornalística isso aqui. É bem isso, né? Tipo um jornalista aconselhando outro jornalista, né? Se não tiverem dúvida, vá até a fonte. Algo do gênero, enfim. É uma frase meio genérica, meio... Na verdade, ela também, assim como a anterior, ela não é tão simples de se fazer, tem que exercer... Ela exige um tanto de pensamento, um tanto de aprofundamento, força de barra. Porque a frase é pontual. Estou em dúvida. Ok, procura a fonte. Que fonte que você vai procurar? Ah, sei lá... A origem, o começo, o início. Tipo assim, estou em dúvida quem tá certo e errado na guerra da Ucrânia. Procura a fonte. Qual é a fonte da guerra da Ucrânia? É a geopolítica mundial pré-guerra da Ucrânia. Qual é a geopolítica mundial pré-guerra da Ucrânia? Quais os elementos ali? Quais são os agentes, os atores, os papéis desempenhados pelos países? O que os Estados Unidos estavam fazendo em 2016? O que a Rússia estava fazendo em 2016? O que a própria Ucrânia estava fazendo em 2016? Qual é a história da Ucrânia? Qual é a história dos Estados Unidos? Qual é a história da Europa? Qual é a história da Rússia? Qual é a relação de todos esses fatores para você ter uma construção de verdade no presente? Verdade no sentido mais pragmático, né? É uma coisa sem dúvidas ou com uma clareza, uma distinção grande no presente. O que você faz? Você procura a fonte, né? Ah, estou em dúvida se essa água é potável. Procura a fonte. Sei lá. É estúpido, né? Eu gostaria de saber qual é a origem do planeta Terra. Procura a fonte. Qual é a origem do planeta Terra? Não sei. Grieg Bain. Rochas cósmicas. No sistema de informação estelar. Sistema de informação estelar que o Sol é o centro e os planetas são as bordas. A ideia dessa frase é bem aleatória. O ponto é, toda vez que você estiver em uma circunstância de grande ansiedade por falta de informação, dúvida, né? Não é uma dúvida de questionamento, aqui é uma dúvida de falta de informação, aqui é bem jornalístico mesmo, tá? Você não está questionando a realidade. Você está com pouca capacidade de tomar uma decisão. Você está se sentindo incapaz ou desprovido dos recursos para que tenha uma ação consistente. Você não sabe se vai ter consistência a sua ação posterior. É esse tipo de dúvida. É engraçado pensar numa dúvida não questionadora, porque ela questiona, é claro, né? Pelo fato de ela ser incômoda, né? Ela está se incomodando com o contexto. Mas não é uma dúvida de investigação no sentido de que eu quero descobrir a verdade das coisas. Ou eu quero descobrir o porquê que uma coisa é branco, preto, sólido, gasoso, não sei. Teorizando aqui, eu falo, eu não estou muito bem hoje, cara. A tua cabeça é muito longe da realidade, eu estou falando bosta. Mas, enfim, vai do jeito que dá, essa frase filosófica aqui. Enfim, quando eu estiver nesse tipo de circunstância, não no sentido filosófico, né? Não é uma dúvida filosófica isso aqui. É uma dúvida de tomada de ação embasada sobre um contexto sólido. Um contexto que te dê segurança. E para você ter segurança em um contexto onde você precisa realizar uma ação, realizar uma decisão, se você não tem a informação adequada, você não tem os dados adequados, você precisa ir atrás da fonte. Ir direto à fonte, né? Ele vai direto à fonte, ele fala atrás ou ele vai direto? Ele só fala para ir até a fonte. Vá até a fonte. O tradutor legenda falou, vá direto à fonte. Serve, eu não vou nem questionar isso aí, não. E a fonte é o estupim, né? Mas mesmo achar a fonte não é tão fácil às vezes. Por exemplo, esse negócio que eu falei aqui da teoria da guerra da Ucrânia. Se você for levar a sério isso, você vai ter que ficar rastreando isso geopoliticamente por décadas. Porque a fonte originária, ou pelo menos a estrutura de poder do mundo que causou o efeito em 2023... Foi em 2022. Em 2022, foi em 2022. Em 2022, que causou estupim do conflito, ela na verdade é um contexto complexo que remonta à história da humanidade. Então, você vai ignorar a fonte perfeita e vai pegar a fonte utilitária, tá? O que é a fonte utilitária? É estabelecer um parâmetro, tá? Porque não tem como você ir até a fonte perfeita. A mesma coisa se você fosse fazer um paradigma bem idiota e tosco, assim, de buscar a fonte da água. Você pode buscar a fonte, digamos, do nascente do rio. A nascente do rio, a água da nascente, blá, blá, blá. Mas, se você for chato pra cacete que nem eu, essa não vai ser a fonte da água. Vai que tem um aquífero ali, é uma água subterrânea. Essa água subterrânea tá embaixo da terra, e essa água subterrânea é regada, regada, não, né? Como é que é o nome? Ela é enchida, não é bem enchida. Preenchida, preenchida. Enfim, ela vai se ganhando a sua massa de água devido a chuvas numa montanha que fica a quilômetros de distância, uma montanha nos Andes, lá. A montanha dos Andes, onde chove, causa a infiltração da água na terra, que vai por um rio subterrâneo, que vai pra um aquífero, que vai pra sei lá onde, que vai pra um morro ou uma montanha numa costa na Mata Atlântica, que gera uma nascente do rio. Então, a fonte não é a nascente do rio, a fonte é a água que chove na montanha, que faz todo o trajeto subterrâneo. Ou você pode pensar que a fonte não é nem a água na montanha, é a própria nuvem que chove na montanha, e a nuvem é devido à evaporação da água, devido ao calor do sol. Então, a fonte vai começando a ficar dinâmica e cada vez mais expandida. E a causalidade do evento, o controle das causalidades dos eventos, da cadeia de relações, começa a ficar cada vez mais insustentável e difícil. E é por isso que você tem que ser utilitário. Porque se você não é utilitário, você surta. Você surta. Não tem como ter informação sobre tudo, né? Não tem como ter um conjunto de dados relevantes que definam uma resposta, a menos que você escolha um caminho. Escolha uma estrutura. E a estrutura é a estrutura que responde ao que você deseja. Entendam? Você tem uma resposta relativamente materializada pelo seu próprio desejo, por assim dizer. Então, se você tiver uma dúvida, ah, estou com dúvida no relacionamento afetivo, será que ela está me traindo? Como é que você vai direto à fonte disso? Uma coisa pessoal, muito íntima. Primeiro, você tem que saber como é que ela era ela, como é que ela se comportava antes, como ela se comporta agora. Quais tipos de vínculo ela tem emocional ou... É um tipo de stalker, tá? Um pouco problemático isso. Quais vínculos emocionais ela tem com quais setores da vida em sociedade. Se ela tem algum tipo de hobby. Quais hobbies, quais vínculos, o que ela faz no dia a dia. Quais pessoas ela conhece. Aí começa o negócio ficar feio. Quais amigas ela tem. Que tipo de cultura ela cultiva nos diálogos com as amigas. Você vai buscar a fonte para ver se de fato essa pessoa está ou não te traindo. Como isso é extremamente estúpido e você deve confiar na pessoa porque isso não dá lugar nenhum. A menos que seja um paranoico lazarento e doentio. E direto à fonte não é bem uma resposta nesse caso. Mas se caso, digamos, hipoteticamente você vá direto à fonte nesse caso de buscar uma resposta se ela tem ou não um elemento de traição você vai ter que rastrear ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí você descobre. A fonte é isso. A fonte é essa. A fonte é você saber o que ela faz o que a pessoa faz o dia inteiro. Tá? É controle completo sobre a vida do outro. Cientificamente isso não é stalker. Cientificamente isso se chama chama pesquisa. Ah, mas eu quero saber como é que aconteceu uma guerra e tal e tal e tal e tal coisa. Eu quero saber como é que aconteceu um evento político, diplomático e tal e tal e monta. Você vai buscar informação. Agora, no relacionamento afetivo isso é doentio. Então, o mesmo procedimento que você tem nas ciências ou mesmo no manejo jornalístico de um lado é completamente doentio no seu manejo afetivo. Às vezes vai mais apenas ser um chifrudo do que descobrir a verdade. Porque é estúpido você ficar caçando e descobrindo a privacidade do outro desse nível, né? Chega a ser grosseiro ou extremo. Mas é uma coisa bem... Pera aí. O zíper trova aqui. É uma coisa bem... Bem interessante se pensar. O quanto uma metodologia funciona de um lado. Um lado é meio que neutro. mas essa neutralidade que é de um outro tipo de ângulo como uma investigação afetiva se torna doentia. Não tem mais neutralidade. Tem apenas um... Uma ansiedade emocional destrutiva. Isso é interessante. Isso é interessante. Foi um ensaio que eu tive sem querer. Então, se você tem alguma dúvida isso vai direto à fonte. A fonte, no caso de relacionamento afetivo é o rastreio das relações o rastreio das conversas as índoles conversam entrevistar os ex-namorados entrevistar as ex-amigas ou amigas entrevistar os ex-amigos colegas de colégio pra você ter a ideia também logicamente entrevistar a própria pessoa que está sendo acusada ou que está sendo enfim rastreada e investigada porque ela é a melhor fonte possível da resposta logicamente claro que ela pode mentir na cara de pau claro que ela pode ser manipuladora pode ser cínica ela pode ficar ofendida e te trair depois exatamente por causa disso se você pergunta se a pessoa te traiu ela pode criar um trauma um rancor uma desconfiança da sua da sua digamos ela pode acreditar que você é um cara ou uma pessoa que não respeita não confia e isso gera exatamente o motivo pra pessoa se sentir livre pra te trair não que a índole dela seja perfeita mas é uma justificativa isso já acontece com a frequência né e você criar uma distração mental uma uma fuga de caráter pra poder efetivar uma ação que você deseja mas que teoricamente a sua índole não permitiria né é desculpinha acontece muito com amigos várias amigas minhas já fazem essas desculpinhas mas enfim estou falando alto coisas que eu já vi na minha vida de todo modo quando você tiver dúvida e você estiver nesse caso sem possibilidade paralisado sem possibilidade de agir sem possibilidade de concretizar alguma coisa é acuado é ansioso extremamente fragilizado você vai ter que fazer uma investigação não filosófica uma investigação material científica ou jornalística sobre o contexto claro que tem limites a descoberta de verdades a descoberta de cenários mas você vai buscar a fonte e a fonte vai te dar as informações adequadas pra que você tenha capacidade de entender o contexto presente terá conclusões e resolver o que você vai fazer com essas informações e com o resultado que você adquiriu então uma metáfora extremamente jornalística claro que também é militar pra caramba porque não é militar busca estratégias e estratégia e informação quanto mais intel mais informação você tiver mais capaz você é de ter êxito na sua ataca e na sua defesa e no matar o inimiguinho ou salvar o amiguinho sei lá não sei me diminutivo de propósito mas brincar com o jogo da guerra né jogo da guerra com inimigos e amigos é jogo mesmo tô falando sério então a ideia é essa e a frase obviamente é do contexto bélico porque é Clone Wars Star Wars mas é legal pensar desse ângulo assim né porque não adianta você ficar na dúvida no presente tomando ações aleatórias ações erráticas você precisa descobrir a origem da energia a motivação o estopim a faísca inicial pra você poder entender o contexto e através do entendimento do contexto aplicar a compreensão das circunstâncias e das falhas do contexto entendendo as circunstâncias e as falhas do contexto você vai agir com com maior êxito com maior permeabilidade com maior com maior eficiência você vai conseguir construir as coisas sem que você cometa equívocos né por assim dizer mas a frase é mais ou menos menos essa desculpa eu tô realmente desanimado desmotivado e bamba também fisicamente mentalmente anestesiado eu não tô conseguindo falar falar ou pensar direito perdão eu também tô cansado cansado por causa da doença não é cansado por falta de sono eu dormi bem é estranho tô apático dia ruim enfim mais grato é pela presença desculpa qualquer coisa mas aí valeu galera espero que tenha sido divertido essa elaboração mental mais letárgica do que normal mas é isso aí valeu e até mais que eu tô conseguindo tchau 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 Amém.